Fala garotinho, não é Páscoa, não é Páscoa, mas teve Coelho pulando, pulando, fazendo a festa em Itaquero Olha lá, olha lá, olha lá, o novo técnico, provisório técnico do Corinthians Coelho Mostrou pro Caribe como é que se joga pra frente E 3x2 no Fortaleza do nosso eterno freguês Rogério Ceni É Rogério, freguês do Corinthians quando jogava, como técnico, não tem jeito não Foi 3x2 com gol dele, um não, dois, dois de Bozzelli e um de do Feroz Júnior Urso, ah se o Coelho tivesse, se o Coelho tivesse sendo o técnico do Corinthians desde o começo do campeonato Mas tava lá, ó, encostado no Flamengo, ou então já era campeão, antecipado, sem o campeonato acabar Segura o Coringão, a vaga na Libertadores tá garantida já Fortaleza já foi, e agora? Porcada, tamo chegando, pode segurar aí Carlinho, vai ter apostinha, tá chegando a hora Salve, salve família Do Palmeiras, Lucas Lima, ó, e ele fez rebote ainda 1x0 o Palmeiras, mas aí o Mike falou Ah, ninguém vai ficar falando só do Lucas Lima Não, eu vomitar, mas ele fez um golaço Nossa Senhora, o que será que passou na cabeça do menininho aí? A vitória do Palmeiras veio só no segundo tempo com ele Luiz Adriano, monstro que entrou no segundo tempo, fez gol e já machucou de novo Me fala aí, Luiz Adriano, você tá sendo tratado lá no CT do São Paulo, né? Pelo amor de Deus 2x1 Palmeiras, tamo respirando, com a ajuda de aparelho Mas tá engraçado de ver esse Palmeiras jogar A torcida do Flamengo, mesmo com 70 pontos na frente O cara tá tremendo, fica tranquilo, Flamengo O campeonato já acabou A gente só quer ganhar do Corinthians Avante palestra Mais uma vitória Outra vitória terceira consecutiva E o Santos vai voltando à sua normalidade Infelizmente tivemos aquele período turbulento Que nos deixou longe da briga pelo título O que nos resta agora? Nos resta é desfrutar desse time que tenta ganhar todas Essa é a vibe do Santos É assim que o Santos tem que jogar Não foi diferente dessa vez contra o último colocado Uma vez que é bem ruim O Santos começou rapidinho fazendo 1x0 com o Eduardo Sacha Quem diria Sacha, tantos gols, hein? Depois fez 2x0 com o Marinho E olha só, o golaço que o Havaí fez É de vez em quando dá uma sorte Até mais o time que vai cair Não faz mais que um gol por jogo E olha lá ainda O Gustavo Henrique foi expulso durante o jogo Tentou ajudar, mas não dava O Santos é infinitamente melhor que o Havaí O que nos resta agora? Eu particularmente só quero Que chegue o dia do clássico contra o São Paulo O Santos dê uma sapecada E termine o ano vencendo mais um clássico Agora tem o jogo contra o Goiás e o Serra Dourada Vamos seguindo nossa doce rotina de vitórias E no final a gente vê no que vai dar Vai pra cima dele, Santos Espero São Paulo na Vila Belmiro daqui uma semana Ó quem veio! Vamos lá garotinho, vamos falar do São Paulo Que joga hoje a 7h30 no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro Contra o Fluminense Fluminense que tá devendo a Série B em Fluminense E tá na zona do rebaixamento esse ano de novo Então muito cuidado com o Fluminense, hein pessoal? Porque aquele advogado que salvou o Fluminense do tapetão Agora é presidente do time Então o São Paulo vai ter que tomar alguns cuidados Porque se vencer o jogo hoje Certamente o Fluminense vai querer arrumar alguma coisinha Pra ganhar esses pontos no tapetão e tudo mais Então eu fiz aqui o dever de casa, né? Vamos lá, ó Melhor não escalar o Pato, velho Porque senão o Fluminense vai reclamar no Ibama Que a gente tá usando o Animal Eu acho melhor não escalar Daniel Alves e Bruno Alves Porque senão eles podem reivindicar que usamos dois Alves aí E pode dar problema Chuveirinho quente pra eles, hein São Paulo? Vamos lá, Morumbi, chuveiro quente Porque senão eles podem pedir esses pontos aí por causa do chuveiro Não podemos fazer falta no Nenê, hein? Porque senão eles podem reclamar aí Que a gente agrediu criança e tudo mais Então todo cuidado é pouco hoje contra o Fluminense Sem São Paulo Vamos lá, mais três pontos rumo ao Libertadores Vamos, São Paulo!